E hoje começa oficialmente o inverno e foi publicado neste final de semana o decreto prometido pela Prefeitura com novas regras de abordagem e acolhimento dos moradores de rua. Entre as novidades, quatro tendas para acolher essas pessoas nessa onda de frio. Os equipamentos ainda não foram montados, mas a questão dos abrigos divide opiniões entre quem mora nas ruas. Foram 16 anos como vigilante, mas Evandro perdeu o emprego, a casa, a família e há cinco anos ele mora nas ruas. Está sendo muito difícil porque a gente sai para procurar emprego, mas na hora que ele descobre que nós moramos em um abrigo, ele termina dispensando a gente. Assim, eles inventam muitas coisas e não dão oportunidade para nós. Ele passa as noites neste centro de acolhimento municipal, a antiga oficina Boracéia, inaugurada na gestão Marta Suplicy. Antes, carroças e animais de estimação eram aceitos, o que não é mais permitido. Mesmo assim, o seu João encontrou aqui o que a rua não oferecia. Tem uma cobertinha, um colchãozinho bom, uma coberta boa para se embruirar. Aí pronto, amanhã é um dia tranquilo. Toma café de manhã, sai, volta de novo, dá o nome para o almoço. Porém, muitos preferem dormir ao relento. Eles passam aqui oferecendo abrigo, daí eles mandam a gente para um lugar muito distante, sendo que o nosso núcleo aqui de alimentação é no centro. Já o Alessandro daria tudo para ir para um abrigo, mas diz que não consegue vaga. A GCM aborda, dá o nome e tudo, e marca de vinho não vem. Dá de manhã e não aparece ninguém. E quando consegue a vaga? É distante. Neste final de semana, a prefeitura publicou o decreto prometido pelo prefeito Fernando Haddad, que cria quatro tendas para acolhimento. No total, serão mil novas vagas, uma delas na Praça da Sé. As pessoas poderão levar os seus cachorros, mas os animais ficarão separados das camas. A abordagem aos interessados será feita pelas subprefeituras e a Guarda Civil Metropolitana poderá ser acionada, mas apenas para mediar conflitos. De acordo com o decreto, não será permitida a apreensão dos objetos pessoais dos moradores, como por exemplo, documentos, roupas, colchões, cobertores e nem dos instrumentos de trabalho deles, como as carroças e os materiais de reciclagem. Por outro lado, poderão ser recolhidos das ruas, sofás, camas e barracas e também outros objetos que atrapalhem a livre circulação de pessoas e de veículos nos espaços públicos. Elias tem esperança. As futuras tendas podem ser o novo endereço dele. Seria bem melhor, né? Seria bem melhor. Até pela própria necessidade que a gente tem também, que é usar um banheiro também, né? E às vezes ainda a sorte da gente que tem os terminais de ônibus aí que está aberto hoje, né? Dá para você usar, né? Segundo a Defensoria Pública do Estado, as mil novas vagas criadas nas tendas são necessárias, mas ainda insuficientes. De acordo com o Censo de Moradores de Rua de 2015, a capital tem cerca de 16 mil pessoas vivendo nessa condição. E agora, já contando com as tendas, vão ser pouco mais de 12 mil vagas em abrigos. A Defensoria também disse que a própria Prefeitura já admitiu que cerca de 3 mil pessoas que ocupam vagas em albergues estão aptas a ser incluídas em programas habitacionais. Procurada, a Prefeitura disse que não pode se misturar política habitacional com a rede assistencial, que tem focos diferentes. Aלה vê, né? Falando que nuncaAmerican. E aí? E aí? !!